E em São Cristóvão a festa também é nas ruas. Hoje o frevo animou a cidade histórica e embalou os foliões. Aos poucos as ruas do centro histórico de São Cristóvão foram ficando lotadas e bem mais coloridas. No início o Zé Folia estava sozinho, depois já tinha mais um companheiro. O bom é que nesta festa, adultos, crianças e idosos brincam juntos sem nenhum problema. É a minha paixão, minha vida. Maravilha, show de bola, só alegria. É o primeiro carnaval do filhão? Primeiro dele, oito meses. A médica Tiara Prates é de Salvador. Para ela o carnaval sergipano está aprovado. É tão bom quanto o da Bahia. Dá pra igualar, é bem legal e aqui é bem mais tranquilo também. Pouca gente, é mais tranquilo, mais liberdade, mais espaço pra aproveitar. No carnaval de São Cristóvão não poderia faltar uma homenagem à nossa cultura e tradição. No bloco Zé Folia, que já está em sua terceira edição, uma homenagem à guitarra de Armandinho e ao trio elétrico de Dodô e Osmar. Vamos trazer todos os carnavais do Brasil pra São Cristóvão. Esse ano nós estamos homenageando Dodô e Osmar, os 70 anos do trio elétrico, com a guitarra baiana e também os bonecos gigantes de Olinda. Aqui a gente tem o nosso, o Zé Folia, esse que traz a alegria pra São Cristóvão. Ao som não da guitarra baiana, mas do frevo pernambucano, todos seguiram o cortejo. E teve quem usou a criatividade e até ousou. Nara Santos foi com uma plaquinha bem sugestiva. Tenho tudo o que você precisa. O que é que todo mundo precisa? Depende o que você precisa. Depende o que você precisa.